Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui eu já coloquei aqui um pouquinho de sal, vou estar acrescentando aqui dois ovos. Vamos misturar. Aqui gente, eu tenho um terço de leite, tá? Se caso precisar, eu vou colocar mais um pouquinho. Misturar. 200 gramas de fubá, vou misturando aqui aos poucos, tá? Vou colocar aqui meia colherzinha de fermento em pó. Vou colocar, gente, meia calabresa. Aí eu dei uma fritadinha nela, tá? Escorri o óleo com papel toalha. Aí eu coloquei aqui uns pedacinhos de cebola e uns pedacinhos de pimentão, tá? Pode ser pimenta também, pimentão, tempero a gosto. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de queijo. Queijo também é a gosto, tá? Só se quiser. E agora eu vou misturar aqui. Aqui eu tenho uma frigideirinha. Vou abaixar o fogo. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Agora eu vou colocar aqui a nossa mistura. Pode colocar a pimenta do reino, gente. Pode colocar o que você quiser. Eu abaixei o fogo. Agora eu vou deixar aqui um pouquinho. Aí eu tampei, tá, gente? Aqui um pouquinho. Ó. Ó. Deixa eu ver se já tá bom aqui embaixo. Já tá. Vou colocar aqui no pratinho pra não quebrar. Tô com medo de quebrar. Vou botar no prato. Virar no pratinho, tá? Vou colocar aqui mais um pouquinho de óleo. Agora eu vou botar aqui de novo. Aí eu vou tampar aqui mais um pouquinho. Vou deixar aqui mais um pouquinho, tá? Quando virar a primeira vez, gente, aí a segunda vez pra virar é fácil, ó. Aí vocês vão virando, ó. Até vocês verem se não tá cru. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Vai virando a tela e pegar o ponto. Ó. Aí eu vou deixar aqui mais um pouquinho, aí eu dou outra viradinha pra poder ficar cru por dentro. Tá vendo que maravilha? Pronto, gente. Pronto, gente. Já está pronto. Ó. Pronto, gente. Ó. Agora vamos comer, né? Ó. Olha, gente, isso. Olha. Que delícia. Muito bom, gente. Delicioso. Hum. Meu Deus. Olha. Vou cortar aqui. Ó. Nossa. Maravilhoso, gente. Nossa. Delicioso mesmo. Hum. Isso aqui com café. Hum. Café e leite, gente do Deus. Uma maravilha. Tá ali. Nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve. Um beijo. Um abraço. Obrigada. Até a próxima. Hum. Maravilhoso. Tchau. Tchau. O que é isso?